A gente vai trabalhar aqui, ó, meia guarda, mas quando a gente tá numa situação de desconforto, tá? Como eu falei pra vocês, a meia guarda, botei na meia, a meia guarda, quando você tá aqui, ó, e você consegue abraçar a cabeça, a posição tá boa pra quem tá em cima, tá? Então o objetivo de vocês quando tá aqui na meia guarda é tentar fazer com que o adversário coloque as costas no chão, perfeito? Quando isso acontece, fica cada vez mais difícil pro Luiz conseguir fazer alguma raspagem, porque eu tô pesando em cima do ombro dele, e aqui, ó, tô mantendo o contato totalmente dessa parte do corpo dele no chão. Então aí a gente tem que usar outros artifícios, que é o que a gente vai trabalhar agora. Vem cá, Luiz. Então bora lá. Meia. O que a gente vai fazer? Tô na meia guarda aqui, ó, como a gente já viu na última hora que a gente trabalhou meia, a gente pode usar o joelho aqui, né, pra fazer uma Z guarda, que é a guarda Z, que nada mais é do que uma meia guarda com o joelho na barriga, que fica caracterizando aqui a Z guarda. Beleza? Então a meia guarda é fechada, e a que eu vou trabalhar agora é essa aqui, ó. Luiz me abraçou, perfeito? Aqui não dá mais pra eu fazer a guarda Z, não dá mais pra eu fazer nada. Qual é a minha última opção aqui no caso dessa situação? É muito desconfortável quando o cara tá dando esse amasso com o ombro aqui, ó. O cara tá dando esse amasso aqui, é horrível. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, uma posição que eu uso bastante no meu treino, eu sempre usei ela, nunca deixei de usar, que é essa aqui, ó. Levanta aqui, Luiz. Eu vou soltar, primeiramente, essa lapela aqui, ó. Tá, então eu vou tá rolando com o Luiz aqui, vamos supor que o Luiz conseguiu botar lá a pressão em mim, ó. Eu vou pôr a mão aos quatro dedos e vou soltar essa lapela aqui, ó, e entregá-la por trás da costa do Luiz aqui, por debaixo da coxila dele. Pode abraçar, Luiz, a cabeça. Ó, tá abraçando minha cabeça aqui, soltei a lapela, vou fazer isso aqui, ó. Vou entregar pra cá. Qual o meu objetivo agora? O meu objetivo é travar um pouco o Luiz aqui, pra que ele não avance na posição, ó. Repara que quando eu puxo a lapela aqui, ó, se eu não puxar, olha o que ele faz aqui, ó. Ele me dá esse amassa, e esse amassa não é bom pra mim, perfeito? Quando eu faço isso aqui, entrego a lapela, eu meio que tiro um pouco, dá uma amassa, ó. Eu tiro um pouco essa pressão dele, ó, fecho o cotovelo aqui, ó, puxo ele um pouquinho pra cá, dá a pressão, Luiz. Ó, eu tiro um pouco a pressão dele, então ele não consegue dar uma amassa 100% em mim. E aqui eu tenho controle um pouco desse tronco dele, tá? O que que eu vou fazer agora? A mão direita aqui, ela vai colocar, ó, fazendo um escudo, eu vou colocar o meu cotovelo pra dentro, pra evitar que o Luiz ande pra esse lado aqui, então eu vou colocar o cotovelo aqui, ó, fazendo esse escudinho aqui, perfeito? Fiz esse escudo aqui, ó, presta atenção, tem duas situações. A primeira situação é o Luiz aqui, ó, tá vendo que o joelho dele não tá conectado no solo? Isso é importante, tá? O joelho do Luiz, se não estiver conectado no solo, e vocês forem colocar o... Levanta lá. E vocês forem colocar o gancho aqui, corre o risco do Luiz ser muito rápido. Vamos tirar, tira lá o gancho. Ó, tirar. E passar a guarda de vocês, tá? Então vocês têm que ter certeza que esse joelho dele tá no chão. Como é que a gente vai causar isso aí, Diego? Então olha aqui, ó, mantenho essa guarda aqui, ó, mantenho esse pé fazendo o ganchinho por trás pra fazer a contenção, vou arredar o meu quadro pra fora, mantém o joelho alto lá, Luiz. Ó, vou colocar esse gancho lá embaixo, e vou enviar o raio pra baixo. De novo, levantou lá, ó, coloquei esse gancho embaixo da perna dele. Agora eu empurrei pra baixo. Empurrei pra baixo, repara que agora tá fácil eu colocar meu ganchinho na frente, tá vendo? Coloquei meu ganchinho na frente, tenho duas coisas pra fazer. Às vezes eu consigo raspar ele somente fazendo essa pegada, às vezes eu tenho que transferir a pegada pra cá, tá? Porque aqui é mais fácil de eu correr pras costas, é mais fácil de eu dominar ele. Vamos partir do princípio que eu não conseguir, transferir ela pra cá. Vou dominar aqui, ó, vou fechar meu ouvido aqui em cima do braço dele, vou só manter, não preciso segurar, tá? Eu só vou manter essa mão aqui, ó, pra quando ele tentar tirar a mão, volta e tira a mão lá, ó. Eu não deixar ele tirar. Aqui tá ruim de eu fazer pegada, então eu vou só manter aqui. O que que eu vou fazer, ó, vou levantar meu gancho do chão, vou chutar e vou subir. Perfeito? De novo. Tô lá na meia. Dá pressão, Luiz. Luiz me botou na posição ruim, ó. Muita gente se perde aqui, tá? Não se percam aqui. Fiquem tranquilos. O que que vocês vão fazer, ó? Domina as costas aqui, mão em cima, dominou, vai lá na lapela dele devagarzinho, solta, entrega. Tá? Fechei o cotovelo pra tirar um pouco essa pressão de cima de mim. Outra coisa que vocês podem fazer é segurar na calça aqui, ó. Aqui evita que o Luiz faça qualquer outra coisa. Tenta botar o joelho pra dentro, ó, fazer escudinho, tô de boa numa situação legal lá. Perfeito? Então beleza. O joelho do Luiz não tá colado no chão. Então eu vou lá embaixo, ó, empurro ele no chão lá, coloquei meu ganchinho, trago pra cima de mim, chutei, subi, fazendo raspagem. Não tem problema se vocês caírem dentro da meia, tá? Por quê? Porque o senhor tá com uma posição bem justa aqui, ó. Então vamos supor que eu caia e ele fecha nele. Vocês já conhecem a posição? Só amassa lá. Já dá pressão nessa perna aqui, ó. E não deixa esse ganchinho entrar. Agora tá ruim esse ganchinho preto, ó. Tá ruim. Lá embaixo não tem muita pressão. Sobe, Luiz. Sobe com esse gancho. Por quê? Olha aqui a pressão do ombro. E o ganchinho pra ele funcionar, ele tem que tá aqui, ó. Tá? Se tiver lá embaixo, lá embaixo aqui onde tava, ó, não tem efetividade. Então é aqui, levanta agora. Ó, agora aqui já tá uma dificuldade. Beleza? Então vamos lá de novo. Se por um acaso, der pra vocês fazerem. Como é que eu gosto de pegar por baixo, né? Então eu vou fazer aqui como é que vocês deveriam fazer. Saiu o quadril, coloquei o gancho. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma balançada aqui, ó. Tem uma balançada, eu saio. Volta lá de novo. Eu tenho que causar essa mão dele tocar no chão. Como é que eu posso fazer isso, ó? Eu trago ele pra cima de mim, ó. Eu trouxe ele pra cima de mim, tirei a mão, abracei. Agora tá fácil, tá leve. Pô, raspei, dou a pressão lá. Pô, tô na lateral. Deu pra entender? A pressão dessa lapela por debaixo da axila aqui é bem melhor. Não é melhor? Fica mais difícil dele se arrumar na posição. É mais pressão, mais justo. Ele fica mais leve. Não precisa fazer tanta alavanca. Entendeu? Então, é como se tu já estivesse com a mão esgrimada mesmo e indo pras costas. Então, tu tem uma situação mais fácil pra trabalhar em cima dele. Ele já se torna bem mais leve em cima de Chico. Então, se vocês puderem esgrimar, melhor. Como é que vocês vão fazer isso? Traz ele um pouquinho pra cima de vocês. Causa essa aqui, ó. Essa mão dele no chão. Aí vocês vão ter espaço pra esgrimar. Só um detalhe muito importante aqui é que toda vez que vocês levantarem esse gancho, essa é a raspagem que eu mais uso com Zander, tá? Pra vocês terem noção. Toda vez que vocês levantarem esse gancho aqui, ó, nunca tiro de trás. Só pode tirar de trás depois que o gancho sair mais ou menos isso aqui do chão. Então, assim, eu vou fazer isso aqui, ó. Agora sim, tiro, ó. Tá. Porque se eu tirar antes, se na hora que eu troçar pro gancho, se eu fizer isso aqui, ó. Aí, tiro. Ele já pegou. Beleza? E nunca tire o gancho com as costas 100% no chão. Vocês vão sempre fazer esse ajuste, ó. Arrumei o quadril pra fora. Agora, coloquei o gancho. Agora meu quadril tá apontando pra fora, tá? Aí agora fica mais fácil eu chutar e subir. Perfeito? Então, arrumou a posição, colocou o ganchinho, ajustou lá atrás. Beleza? Se vocês quiserem fazer as grimas, vocês tragam ele pra cima de vocês desse jeito aqui, ó. Faz as grimas, abraça ela pra ela de novo. Na hora que voltar, volta chutando. Perfeito? Não tem mistério, galera. Dessa posição aqui, meu irmão, tem outras variações, inclusive eu fiz até um dia desse, eu vou mostrar pra vocês, você já conhece. Que é essa aqui, ó. É, tipo assim, ó. Tô aqui, ó. Aí eu fiz que eu vou raspar pra lá, ó. Aí o cara começa a defender. Faz as forças aqui, ó. Essa é a posição que eu mais uso. Eu fiz ela um dia desse, não sei com quem for. Mostra aqui a roupa lá, que é essa que eu ia fazer agora. E aí, precisa mesmo raspar ali, cara. Aí o cara defende pra cá e subiu. É só raspar, gente? Ó, tá. É a segunda opção. Eu vou mostrar ela depois com as caras, mas eu vou só, pra tirar eu ver aqui, ó. Segunda opção. Geralmente, quando tu vai raspar, o cara consegue fazer uma base lá. Ó, isso aí, ó. Essa base aqui, acabou a raspar, gente? Não, não acabou. O que que vocês vão fazer, ó? Olha o meu pé lá no chão, tá? Vou pisar no chão e vou jogar o meu corpo todo pra dentro de uma vez só pra nesse campo. Pum! Aí o cara vem pra minha alavanca. Se eu só jogar ele lá e da mesma forma que eu jogar, tentar trazer, não funciona. Olha lá, não lembra daquela altura pra frente? Aqui, ó. Aqui, ó. É esse o movimento. Fizei, joguei pra cima, chutei. Beleza? Bora praticar a primeira lá. Tchau. Obrigado.